Glórias ao nome do Senhor nosso Deus Santo Pai Eterno Deus Estamos aqui Deus, reunidos na tua casa Louvando e engrandecendo o teu santo nome Estamos aqui, Paisinho querido Colocando diante de ti As orações dos teus servos e servas As orações dos teus filhos e das tuas filhas Os pedidos, Pai Para que o Senhor nos atenda A tua palavra diz, Deus Que aquele que espera com paciência em ti Receberá da tua parte o galardão Pai, nós só queremos o que vem de ti Nós só queremos aquilo que o Senhor tem para nos dar Pai querido, Deus amado Nós louvamos o teu nome e agradecemos Pelo sangue de Jesus Cristo O sangue purificador, Deus Que nos purificou de toda injustiça E tirou de nós os pecados Que nos colocou diante do teu santo Pai, eu te peço em nome de Jesus Pelas vidas que nos acompanham Pai querido, Deus amado Por aqueles que estão conosco nesta campanha Profetize vitória A tua palavra diz, Deus Que o seu honra O que sai da boca dos teus filhos Das tuas filhas Está escrito, Pai E nós tomamos posse de tudo Que está escrito na tua palavra Jesus Cristo, teu filho amado Disse, tudo o que pedires em meu nome Eu te darei Para que o Pai seja glorificado no Filho E nós pedimos em nome de Jesus A cura das enfermidades Deus cura teus filhos e filhas Os que estão enfermos, Pai Em casa, nos hospitais Nas UTIs Os teus filhos que padecem, Deus Por não ter condições de pagar caros exames E comprar medicamentos caríssimos Mas tu és a cura A tua mão santa e poderosa Está estendida, Senhor Para abençoar Na tua palavra o Senhor diz Que a tua mão não está encolhida Nem os teus ouvidos agravados Para que não possa ouvir E ajudar os teus filhos e filhas Então, Deus Chega com a tua providência Na vida daqueles que estão enfermos Daqueles que sentem dores Senhor dos teus filhos e filhas Que estão passando por um processo doloroso De saber de enfermidades que tem Que a medicina não tem cura para realizar Mas tu és o Deus da cura Tu és o Deus que cura o câncer Tu és o Deus que cura o mioma Tu és o Deus que cura qualquer enfermidade Por isso colocamos diante de ti O teu povo, Deus Para ser curado, abençoado Liberto no sangue de Jesus Cristo Abençoa, Paisinho querido, Deus amado Os teus filhinhos e filhinhas Para que sejam cheios da tua glória Deus, a vida dos crentes É para a glória do teu santo nome Até o sofrimento pelo qual passam os crentes É para a glória do teu nome Dá vitória ao teu povo, Deus Tu és o Deus que supre as necessidades A tua palavra diz em Filipenses 4,19 O meu Deus suprirá todas as vossas necessidades Em Cristo Jesus E nós tomamos posse dessa palavra Porque tem famílias precisando de porta de emprego Tem famílias precisando, Senhor Do emprego para manter suas rendas Tem filhos e filhas que tem pequenos negócios Que não está rendendo quase nada Mas a tua palavra nos garante Que o Senhor é o Deus da multiplicação Tu és o Deus que faz o pouco se tornar muito Tu és o Deus que pode todas as coisas Por isso estamos pedindo, Pai querido, Deus amado Que o Senhor possa, meu Pai Abençoar o teu povo nesta tarde Derramando, Senhor, das riquezas celestiais Sobre suas vidas Derramando saúde, Senhor Derramando a tua providência A tua provisão Derramando, Deus, o milagre da multiplicação Na vida dos teus filhos e filhas Abençoa, Deus E nos dá um coração humilde Um coração voltado para ti Um coração, Senhor E não pede nada em troca Um coração, Deus, que te ama Um coração quebrantado Senhor, um coração convertido pela tua palavra Pelo exemplo que foi Jesus Cristo Senhor, nós queremos ser bons Nós queremos fazer a tua vontade Nós queremos abraçar a todos Nós queremos receber a todos Trabalha em nosso coração Em nosso íntimo, Deus Para que a tua obra se realize No nosso viver Porque tudo isso, Deus É para a glória do teu santo nome E nós, Pai Louvamos o teu nome E agradecemos em nome de Jesus Abençoa a todos que estão conosco Nas redes sociais Os que estão conosco, Deus Aqui no templo Os que ainda vão chegar E os que assistirão posteriormente Estende a tua mão santa E abençoa o teu povo É o que nós pedimos E agradecemos No santo nome de Jesus Cristo Amém, meu Deus Amém Glória a Deus Glória a Deus Louvado seja o nome de Jesus Vamos começar com a leitura bíblica Queridos amados Vamos ler a palavra do Senhor Em Efésios Aleluia Efésios capítulo 3 Versículo 5 Versículo 20 e 21 Efésios 3, 20 e 21 Glória a Deus Louvando e engrandecendo o santo nome do Senhor Estamos nós na campanha Profetize Vitória Faça essa leitura comigo A palavra de Deus A palavra de Deus diz em Efésios Capítulo 3 Versículo 20 Ora Aquele que é poderoso Para fazer tudo E muito mais abundantemente Além daquilo que pedimos Ou pensamos Segundo o poder Que em nós opera A esse a glória Na igreja Por Jesus Cristo Em todas as gerações Para todos sempre O capítulo seguinte O capítulo 4 Vai dizer A partir do versículo 24 Veja a leitura Como é profunda A palavra de Deus Diz assim Efésios 4 A partir do versículo 24 E vos revistais Do novo homem Que segundo Deus É criado Em verdadeira justiça E santidade Pelo que deixai A mentira Falai a verdade Cada um com o seu próximo Porque somos membros Uns dos outros Versículo 26 Irai-vos E não pequeis Não se ponha o sol Sobre a vossa ira Versículo 27 É bem curtinho Diz Não deslugar Ao diabo A palavra de Deus Na mesma hora Que ela fala De bênção Ela nos exorta Nos exorta A seguirmos Os caminhos Que Deus tem traçado Para nós Se nós somos Filhos de Deus Isso quer dizer Que não somos Filhos do mundo Não somos Filhos daquele Que vive no mundo Não somos Filhos do diabo Somos filhos de Deus Você já prestou Atenção Que na sua família Os filhos Sempre parecem Com os pais Tem característica Dos pais Por uma questão Genética Nascem parecidos Com o pai E a palavra De Deus Vai dizer Que nós Temos que ser Imitadores De Deus Imitadores De quem é de Deus O apóstolo Paulo Diz Ser de meus imitadores Como imitador De Cristo sou Se eu sou um crente Eu não posso Me irá Contra um irmão E deixar Que aquela ira Permaneça No meu coração Para o outro dia E dias após dias Nós precisamos Perdoar Precisamos entender O trabalhar de Deus Na nossa vida O grande trabalho Do Espírito Santo Em nós É para nos moldar O Espírito Santo É um moldador Ele nos molda A cada dia Ele trabalha Tirando As farpas As pedras Que estão no meio Do barro Que vai fazer O vaso O vaso Quando ele é feito E Deus ilustra Bem dizendo Que ele é O divino oleiro Ele tira Todas aquelas Imperfeições Quando o oleiro Pega argila Para fazer o vaso Vem aqueles Aqueles móizinhos De capim Ele tira tudo aquilo E joga fora E vai tirando As pedras E vai tirando Tudo aquilo Que não Vai deixar O vaso Perfeito O vaso Ele tem que estar Lisinho Qualquer pedra Qualquer coisa Que tiver ali Será o motivo Para uma rachadura Isso quer dizer Que o crente Que traz coisas Do mundo E mantém com ele As coisas do mundo Vai rachar ele Com Deus uma hora Vai afastar ele De Deus uma hora Deus tem que tirar E nós Estamos na roda Do oleiro Quando Deus Usa A roda Do oleiro No livro De Ezequiel Para mostrar Ezequiel Que ele Era o divino oleiro Ele estava dizendo Vocês estão rodando Aqui eu estou vendo Todo o exterior De vocês E o interior O oleiro Olha para dentro Do vaso Bota a mão Dentro do vaso Para aperfeiçoar O vaso E bota a mão Por fora Qualquer pedrinha Que tiver ali Vai triscar Na mão dele Ele vai retirar Aquela pedra Botar mais um bar E aperfeiçoar E o trabalhado O oleiro É um trabalhado De perfeição E ele O oleiro Se orgulha Da obra que fez Ele vai pegar Esse barro Depois de trabalhar Depois de feito O vaso Ele vai colocar No sol Esse barro Vai secar E depois ele coloca Numa fornalha Para adquirir Tempra Para ficar Um vaso Resistente Para receber Depois o líquido Seja azeite Seja água Ou qualquer outra coisa No nosso caso Receber o Espírito Santo Deus nos prepara Para vivermos Com o Espírito Santo Dentro de nós O Espírito Santo Está dentro de nós Mas ele é muito Cessível Ele é santo Então qualquer coisa Que viemos a fazer Ele pode sair De dentro de nós Ele não fica Como está lá Em Mateus capítulo 12 Porque o Espírito Santo Não habita No meio do pecado Mas quando nós erramos E nos arrependemos E pedimos perdão A Deus O Espírito Santo Permanece em nós Para trabalhar No nosso coração E isso é a grande vitória Do ser humano Você sabe qual é A maior vitória do crente? A maior vitória do crente É quando ele consegue Vencer a ele mesmo Quando ele consegue Vencer Ele Quando eu consigo Vencer a mim Os meus desejos Carnais Os meus comportamentos Humanos Eu estou tendo vitória Diante de Deus Porque as pessoas Você pode até Afastar de você Aquilo não vale Custar muito não Você só disse Que não queria mais ver Embora Deus não queira isso Você diga uma série De coisas Agora vencer Você mesmo Olhar para dentro De você E ver que existe Coisas em você Que precisa ser tirado A palavra de Deus Ela é muito pura Muito sincera No capítulo 7 Quer ver Abraim No livro de Romanos O apóstolo Paulo Vai fazer Uma narrativa A partir do versículo 15 Olha o que diz Paulo aqui Inspirado pelo Espírito Santo Ele diz A partir do versículo 15 Romanos 7 A partir do 15 Porque o que faço Não aprovo Ele está dizendo O que eu faço Eu não acho que é certo Pois o que quero Isso não faço Mas o que aborreço Isso faço E se o faço E se faço O que não quero Consinto com a lei Que é boa De maneira que agora Já não sou eu Que faço isso Mas o pecado Que habita em mim Porque eu sei Que em mim Isto é Na minha carne Não habita bem algum E com efeito O querer está em mim Mas não consigo Realizar o bem Porque não faço O bem que quero Mas o mal Que não quero Esse faço Ora Se eu faço O que não quero Já não faço eu Mas o pecado Que habita em mim Acho então Esta lei em mim Que quando quero Fazer o bem O mal está comigo Porque segundo O homem interior Tenho prazer Na lei de Deus Mas Vejo nos meus membros Outra lei Que trabalha Contra a lei Do meu entendimento E me prende Debaixo da lei Do pecado Que está nos meus membros Olha o que ele diz No versículo 24 Miserável homem Que eu sou Quem me livrará Do corpo Desta morte Dou graças a Deus Por Jesus Cristo Nosso Senhor Assim que eu mesmo Com entendimento Silvo a lei de Deus Mas com a carne A lei do pecado Ele estava dizendo O eu espiritual Vai se vir a Deus Vai se vir a Deus E o eu carnal Vai se vir ao diabo O que ele está dizendo Ele está dizendo Que o que for mais forte Vence Então quando o crente Alimenta mais A sua alma O espiritual dele Está mais forte A santidade Traz essa intimidade Essa aproximação Com Deus Esse relacionamento Com Deus Mas quando ele alimenta A sua carne Alimentar a carne Que eu estou falando Irmãos Não é comer o arroz E o feijão Não que isso é necessário Para a manutenção Do corpo Eu estou falando E alimentar a carne Nos desejos carnais Quando o desejo carnal E um dos maiores desejos carnais Que existe É o sexo Outro desejo carnal A bebida Outro desejo carnal O uso das drogas Você já viu alguém Que usa drogas Tem comunhão com Deus Não, você não vê Você não vê as pessoas Que usam drogas Nas igrejas É raro você ver E quando vê Eles procurando Deus Para se libertar Por quê? Porque isso Os distancia de Deus Para caminhar com Deus Nós temos que ter uma vida Na presença de Deus Então alimente a sua alma Pastor, qual é o alimento Da minha alma? Está aqui A palavra de Deus Aquilo que Deus diz para nós Vai alimentar a nossa alma Vai nos fazer mais fortes Assim como nós precisamos Do leite, do pão, do arroz Do feijão, da carne Nós precisamos da palavra Porque a comida Feijão, arroz, carne Vai alimentar o corpo Mas o espírito A sua alma Será alimentado Pela palavra de Deus Porque esse alimento É espiritual Então se alimente Quanto mais você Se alimentar espiritualmente Você mais forte Será espiritualmente Deus te ouvirá muito mais E você terá mais comunhão Com Deus Amém? Vamos trazer a irmã Thaís Para louvar um hino Aqui para Jesus Vamos continuar Louvando, adorando a Deus Nós tivemos ontem Dois testemunhos Da campanha Campanha Maravilhosa Teve uma irmã Que está na campanha Que chegou doente O filho dela E a mãe dela doente Quem escuta a rádio Ouviu o testemunho na rádio E ela profetizou a cura O filho chegou com febre Tocino Muito gripado Ela pensou Que ele Meu filho não vai parar De trabalhar vários dias Mas ela profetizou a cura A mãe dela Com a dor no estômago Muito grande Uma senhora já de idade Ela profetizou a cura E foi dormir tranquila E no outro dia O filho se arrumou E foi trabalhar Não estava sentindo mais nada E a mãe já estava curada Para a glória Do nome de Jesus